Eu jogo os dois aí quanto o Souza. Puta que pariu. Vai, os dois quanto o Souza. Eu dou, é, é, tipo 10, eu dou 9 pontos pra vocês. Não, tá os dois destruídos aqui, ó. Mas beleza, Fernandinho, vamos perder com o outro. Não, e de preto, né? Não, uniformizar. 1 a 0. 1 a 0. Não, 9 a 1. Como é que é? 9 a 1. Eu dei 9. Não, eu começo. Você jogou a bola. Tá 9 a 1. Não, eu tenho que jogar pra começar a ir. Mas joga com a mão, sim. Ah, mas ele não quer com a mão. Voltou, voltou. Fernandinho tá bem. 9 a 2. Termina 10, hein? Ah, não quer com a mão, não? Toma 12. Fica pior. 9 a 3. Que parceiro, você me arrumou, hein? Não, eu dei 9 a 6, tá? 9 a 3 pra ele, Souza. A gente só precisa de um ponto, só. Ih, não, você só precisa de um ponto. 9 a 4. Bota pra fuder, Souza. Bota pra fuder. Bota pau de anta. 9 a 5. Você fala de mim, mas você também não tá arredondendo. Não, mas eu sei, eu sei. É o peito. Não vale isso, mano. Escroto. Vale, vale. Vale tudo. Poder do quarto vale tudo. Ah, nossa. 9 a 7. O cara ainda tá com sorte. Não, 9 a 7. Sorte é o caralho, Fernandinho. Não tem sorte. Sorte é o meu com a rola. 9 a 7. A gente só precisa de um, né? Boa, filete. 9 a 8. Ai, caralho, puta. A última é com o Fernandinho. Eu não quero ficar marcado na derrota. Ai, vai ganhar. Ai, meu Deus. Ai, super. Ai, caralho. É nóis. Vou dar uma chance pra você. Ai, eu tô com as costas ruins. Eu tô com tudo ruim. É que eu não enxergo. Ô, filete, pelo amor de Deus, cara. 1 a 0. Ó, no final do ano, final do ano não. Eu não sei quando essa mesa aqui nós vamos dar pro pessoal que trabalha aqui. Então, eu queria o nome de todo mundo que trabalha aqui. E a gente vai fazer o sorteio pra vocês, tá? Ah, mas o Souza também? Ô, filete, ajuda. 3 a 0. Eu tô de ressaca, caralho. Eu vi. 3 a 1. Eu percebi. Você sabe bem, né? Sensacional. Olha, nem o barato que tá indo. 5 a 1. Ah, mas pode sacar com a cabeça? Ô, você deu seu amigo. Você pode tocar um pro outro aí. Pode? Pode. Então vai, Fernandinho. É dupla, viu? Isso. Aí, ó, lá. Tá vendo? Não, passou por aqui. Não pode. Não sei, não é. É vôlei, caralho. Tá, valeu. Vou sacar com a cabeça, tá? Não, pô. Saca com a cabeça, ó, lá. Aí, ó, aí. Agora... O Filete. Quanto tá? Quanto tá? 5 a 2. 3 a 3. Saca aí, saca aí. 3 a 3. O show o cu, Fernandinho. Aí, sacou pra fora. Boa, alfinete. Calma que eu tô esquentando. Você da puta. Vou botar um pouquinho pra frente. 6 a 2. Ah, imagina. Que isso? Os nossos pontos contam pra eles, cara. Chutando. Pabra, calma. Vocês vão se machucar aí. Vocês vão se machucar. Vai, Sousa. Aquela ou manchaiada. É que essa mesa é pequena. Ah, é? É, pô. Tinha que ser maior. Pequena é meu pau. Pô, ele tá jogando a bola bonitinho pra vocês, cara. Boa, filete. Que isso? Duas merda, velho. Tem que pôr o boné pra trás. Não. Eu vou dar um saque... Vou dar um saque jornada nas estrelas. Vou dar uma jornada. Vai, jornada. Vai. Não, é legal. Não, é legal. Só aqui. Só aqui, no Zona Bola. Só louco. Tamo lá no YouTube? Tamo no YouTube? Quero, por favor. A gente tá no YouTube? Sim. Então, mas a gente tem que avisar. Você tem que avisar quando a gente tá no YouTube. Por favor. É, porque tem algumas coisas que falam ali. Não é, Fernandinho? Vai que o Fernandinho fala que é corintiano no YouTube. E vaza que ele é corintiano. Que ele ia com o pai dele no Pacaembu pedir camisa pra mim. Vai que vaza isso, né? Vai que o Fernandinho... Meu pai é corintiano, roxo, não era corintiano. Se você não falar, eu vou pegar nas suas tetas. Que time você torce? Eu sou Juventus, já te falei. Vai cair a água, Juventus. 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 Ai, né? Tá ficando louco, velho. Juventus. Obrigado. Fica aqui com o nome. Vamos lá. Fernandinho, você acha que esses 15 dias podem ser importantes em relação ao que tá acontecendo aí do Covid? Gente, obrigado a 50 mil pessoas que tão junto com a gente no YouTube que é do caralho, né? O time de futebol não vai ser bom. Não, né? Não, mas pra sociedade, aquilo que eu falo dele... Eu sou a favor de parar. Tem que parar. Desde o que eu falo, o problema do futebol, ele vive numa agulha que tem a sua proteção. A gente tem que entender o que o Bargueri disse. Ele disse, mas o problema é a mensagem que o futebol faz. É o que a gente fala, tem no momento, tá tudo certo, mas aí não tá tudo certo. Infelizmente. Se não o cara fica sem moral, fecha tudo, fica só o futebol aberto. Isso. Aí toda hora vão falar, ah, mas o futebol tá, então foda-se. Isso. Não é? Exatamente isso. É, mas o futebol é muito forte. Souza, você já pagou alguma por 7 mil reais alguma vez? Não, pô, é muito caro. Qual que é a mais cara que você pagou? Pode falar, velho. Ah, na época... Na época boa, né? É, isso. Quintão. Quintão? Quintão. Quintão, tá louco, tá louco, pô. Quintão, não dá pra pagar mais que isso, não. Não? Não, tá maluco, né? É? Não. Eu já peguei táxi de 3 pau, né? Tá, pô, tá louco. Eu nunca paguei, mas o táxi eu paguei pra caramba. Cozinhar? É? Não, tá louco. 15 mil tem que gastar... 3 mil tem que gastar mil só de medicamento depois. Não, pô. Quebra tudo. Pega cranco, pô, tá louco. O que que tá falando com você, Finês? Não sei. Vamos, por favor, vamos atender, não é? Não, não, não. Eu só... Não tem ninguém me ligou, não. Olha lá, agora eu tô saindo com a mina, ela tá me zoando pra caralho. Não, peraí. Não, eu não vou fazer, não. Você tem minha palavra. Como ela chama, Júlia? Não, não, mas fala você. Aí, Júlia! Tem que foder com a filhinha de porra! Não tem que essas paradas, não, Júlia! Não é negócio de beijinho, não, porra! Ô, Júlia! Vai pra dentro dele, porra! Ele corta, caralho! Porra! Porra, Júlia! Se essa mulher ficar comigo agora, é pra casar. Acabou, velho. Não sei, acho que ele tá pegando agora. Você acha que vai dar problema? Não sei, ela ainda não escutou. Sensacional o avinete aí, né? O avinete é monstro. Ó, leva a bola pra Júlia. Eu prometi a bola pra alguém hoje aqui. Tá pra ela, ela vai gostar. Quem que tá? A Cida? Ô, Cida? Vem cá, Cida! A gente precisa ter certeza disso também, né, Fernandinho? O quê? Que vai melhorar fechando, né? Você tem 30 segundos, Cida, vem? Esse é o grande problema. Vem cá, Cida! Vem cá, Cida! A Cida aí, ó! A Cida é nossa amiga! A Cida que faz toda a limpeza, ela é chefe da limpeza, né, Cida? É, organiza aí o pessoal, boa assistência aí pra todo mundo. Quem deu assistência pra Cida, na chuva? Eu sei, isso é maravilhoso! Aqui, você quer dar bola pra quem? Pra Zéssica, lá, uma funcionária. Ô, Jéssica, nova! Oi, Jéssica, tudo bem? Mas você vai dar bola pra quem? Pro seu marido, pro seu filho? Pro Pietro. Pro Pietro, seu filho? É a sua bola, viu? Dá um beijo. Isso aí, obrigada! Vem cá, dá um abraço. Você pode, você tá com máscara, a gente ama. É o seguinte, o que que ela vai falar aí? Você quer que eu botar o quê? Púlpito? O quê que é púlpito? É, aquele bagulho assim, ó. Ô, caralho, cara, você vai colocar num programa ao vivo, no YouTube, você não vai colocar.